A produção de soja cresceu 18% no Paraná. Na safra de verão foram colhidas 19,53 milhões de toneladas do grão. 2 milhões de toneladas só na região dos Campos Gerais. A produtividade no estado foi de 3.720 quilos por hectare. Os resultados foram ainda melhores nos Campos Gerais, com 3.860 quilos por hectare. O avanço tecnológico e as condições climáticas favoráveis contribuíram para os recordes regionais e estaduais. O clima, vamos dizer assim, foi também um fator, mas tem outras tecnologias, como o uso do plantio direto, a pesquisa com novas variedades. Então, todas essas variáveis aí redundaram aí num aumento de produção. Apesar da super safra, os produtores não estão nada contentes com os preços, que estão bem abaixo dos praticados no ano passado. Em função da maior oferta, não só da nossa região, mas do Paraná, do Brasil, enfim, de outros estados e países, com a oferta maior, então a pressão nos preços é de baixa. Então, se comparado com os preços do ano passado, nessa mesma época, os preços estavam na faixa de R$ 74,00, enquanto que esse ano aí, na última semana, está em torno de R$ 59,00, R$ 60,00 para o produtor. A redução no valor da saca resultou no atraso da comercialização do grão. Se comparado com o ano passado, a safra vendida já estava em acima de 70%, e hoje está em torno de 40%, 50% comercializada. E hoje está em torno de R$ 59,00. E hoje está em torno de R$ 59,00.